Vai agora, amém, que a vitória vem. Aleluia! Ô Deus, valeu, Deus, amém, Deus. Aleluia, Jesus. Maria, que há de amor de um traque de cação Quando eu percebi a adoração E o mestre não veio Mata Se ele ainda não chegou Posso ter que humilhar A esperação do Senhor Vou esperar Eu sei o que ele virá Maria Ele que voou a nossa amizade Você se lembra E sabe a verdade Você não tinha mais Que o amigo Eu sei Quatro dias E o mestre já não chegou A minha esperança Até se acabou Mas enquanto começava A gente se acertou O ar que o mestre Meu pai de barra se levanta Parece que eu não tenho cara Por encartar a caçada Vai ao mestre encontrar Que chorando contigo Tu despeis a demora Já conheceu o palácio Porque eu sou o mestre Que eu sou o mestre Veja a glória de Deus, a Deus agradecer A morte se encheu, o santo amado salvou A glória está no ar, não ressuscitou E elas me dão a glória de Deus Veja a glória de Deus, a filha de tinta Porque o santo que essa hora vai ressuscitar Veja a glória de Deus, essa glória de aqui Eu tenho que dar com certeza a Jesus vai Veja a glória de Deus, a filha de tinta O brilhante vai chegar nessa noite não gosta E se Jesus não agir, não nasce fora Hoje é o tempo dele, que te dá a glória Veja a glória de Deus, a filha de tinta Veja a glória de Deus, a filha de tinta Veja a glória de Deus, a filha de tinta Veja a glória de Deus, a filha de tinta Veja a glória de Deus, a filha de tinta Veja a glória de Deus, a filha de tinta Veja a glória de Deus, a filha de tinta Veja a glória de Deus, a filha de tinta Veja a glória de Deus, a filha de tinta Porque o santo que essa hora vai ressuscitar Veja a glória de Deus, a filha de tinta Veja a glória de Deus, a filha de tinta Veja a glória de Deus, a filha de tinta Veja a glória de Deus, a filha de tinta O milagre vai chegar que essa noite não passa E se Jesus não atingiu a nossa glória Hoje é o meu reino de minha vitória Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus A senhora da rainha Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus A senhora da rainha Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Aleluia! Deus está sentindo a glória de Deus Deus está sentindo a glória de Deus Eu quero dizer que a igreja, a galera Nós vamos estar aqui no domingo Porque amanhã não vai ser possível Amanhã nós temos um ano catálico de mulheres Vai crescendo o norte Não vai ser possível Ele não nos perdoa Domingo a gente vê no nome de Jesus Pode soltar o domingo No nome de Jesus Aleluia! Vocês vão jogar na glória de Deus Aquele que eu quero a sua glória Aleluia! 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 E agora a mão vai se beneficiar Aleluia! Aleluia! Aleluia Jesus! Aleluia! Sou adorador! Coração adorador Deus já respeitei Ele me adora no ar Ele me adora na dor Deus me perdoou Uma flor do céu Que agora vai além do natural Quem me segue no sobrenatural O meu ser que já me adorou Ele me desciz Mas não deixou Seu coração se resfriar Quem me adora não É me negar Só meu Deus teus filhos Teus bens Ficou sozinho sem ninguém Em meias chagas e a dor Ele foi fiel E me adorou Ele me adora Perde a nossa glória Se está na boa dança ou na prova Ele me adora e eu me invoca Ele me adora Pode a minha eternidade Ele me adora e eu me adora Ele tem um lugar de vitória E agora E agora E agora E agora E agora E tem um lugar de vitória Aleluia, eu ouço você agora A prova passa, a prova agora Deus te abençoe a terra da sua oração Aleluia Você é um jovem, um domão Ele merecia, não deixou Seu coração se esminhar Quem me adora não é minha cara Se eu perder os seus filhos, os seus pés E com os seus filhos, tem ninguém Quem quer achar esse amor Ele foi fidel E me adorou Quem me adora Perde a nossa glória Seu coração se esmolva Ele agora é o que joga Quem me adora Perde a minha eternidade Está na terra de passagem Ele tem um lugar de vitória E agora, e agora, e agora, e agora Seu coração se esmolva E agora, e agora, e agora, e agora Ele tem um lugar de vitória Oh, 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 oh Eu sou o acolhador, eu sou o acolhador Aleluia, amado, eu te adoro a peça de Deus Aleluia, amado, amado, amado Amado, amado, amado